Ai, ai, ai Mariazinha, vem, vem, vem comigo assim Nesse balancinho, vem gostoso, faz assim Maria, Mariazinha, tô querendo te pegar Vou botar você no colo e vou fazer você quicar Maria, Mariazinha, essa é estorbo de alma Vem comigo assim, vou botar você, vou botar você Ai, delícia, que pena maluca O criador da bregadeira chegou, hein? Ai, delícia, que mina maluca Ela quica com a bunda Furiconiudou O trupetinho original Da bregadeira original Boicinho, ou rei da bregadeira Maria, Mariazinha, tô querendo te pegar Vou botar você no colo e vou fazer você quicar Maria, Mariazinha, tô querendo te pegar A galera do fundo, a galera do meio, a galera da frente Vem comigo assim, ó Ai, delícia, quero ver se tu aguenta Senta, 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 senta Eu digo Ai, delícia, quero ver se tu aguenta Senta, 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 senta Sucesso, ai delícia, quero ver seu suícão E vai no chão, vai no chão, vai no chão Botei mais um pedaço Atenção banda, mais um sucesso estourado na voz, irmãozinho rei da bregadeira Vem comigo assim ó